Como um atendimento cativa o cliente, Juliana? O que você imagina? Eu acho que é entregar realmente o resultado, mostrar pra ele que o investimento dele ali valeu a pena e ter um relacionamento legal com o cliente também, né? De manter um bom contato com ele e ser amigo realmente do cliente. Ah, esse é o ponto. Não é só entregar o trabalho, é também conversar com ele. É, eu acho que é bem legal. De tanto tempo que eu tô aqui lidando com o cliente, trabalhando esses três anos com o atendimento, acho que é legal você criar um relacionamento com o cliente que ele é seu parceiro. Você tem que entender que vocês dois estão trabalhando por um objetivo único, né? Que é o objetivo do cliente. Mas é legal você entender isso, que ele é o seu parceiro, né? Não ficar com aquele receio do cliente de falar que, às vezes, alguma coisa não tá bom, que não é o indicado. Aí a gente já tá entrando muito no CS, mas acho que é a parte da força do hábito, né? A estrutura ali que a gente tá adequando. Mas acho que é muito isso, é olhar o seu cliente como o seu parceiro. Então é criar um relacionamento ali. Criar uma amizade, uma liberdade com o cliente, né? Realmente, realmente. Vai ter momentos que você vai precisar discutir algum ponto com ele. Crítico, né? Então você ter esse relacionamento bom, acho que facilita bastante. Beats.